Guarra gestão município de Ilha, se ele bela e tolera também o vendedor Cira, continuou a faça-sa na estrada Nínia, também viola lei. Diretor, Guarra gestão mercado no turismo município de Ilha, Artur Andrique, a questão é, também o vendedor Uluntos, onde continuou a atividade de negócios e espaço público Cira, mas o governo abandonou a capital de Ilha, onde atuou a imagem de Deus, no ramoço e o engravamento, e a tempo cada um. A situação na equipa Guarra gestão município de Ilha, se ele continua a fazer a operação que controla o vendedor Cira, e ela obedece as regras que for medidas fortes. Terceira pessoa, em conflito. Primeiro, a provocação, tudo a soro, me emociona. Desde novembro, a Cira, comemora o Loro Mó, 28 de novembro, a minha equipa se ativa, na verdade, a Cira, a Cira, a Segura, a ORFENANDO, e a CAPITAAL de Ilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL